Fala galera, beleza? Bora ganhar criptomoeda, bora ganhar dinheiro de graça aqui Jogo NFT totalmente free, é só aqui no canal Criptomoeda, tô brincando, para lá Pessoal, seguinte aqui, tô com um joguinho aqui, não sei se vocês já viram ou não Tem um jogo aí no mercado, mercado? Na internet Que tá dando criptomoeda, criptomoeda de graça pra vocês estarem jogando nele Pessoal, e o pior de tudo É um jogo besta, nossa senhora É um jogo bobinho, bobinho, o gráfico dele é, nossa E mais dá pra ganhar dinheiro, dá pra ganhar criptomoeda ali É fácil? É É difícil? É Pessoal, é complicado, esse jogo aqui é complicado Vocês vão ver aqui, tem bastante gente ganhando dinheiro nele na internet já Claro que não são rios de dinheiro, mas já são um pouco Se vocês estarem começando, ganhando uma parte, pra vocês investirem em outro jogo, etc e tal Mas chega de papo, o jogo é direto pro jogo Pessoal, o seguinte, o jogo que eu tô falando pra vocês é esse jogo aqui, o Crypto Royale Ok? E vocês vão tá chocando, vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês Pra tá jogando ele é um jeito mais... É um joguinho mais, sei lá, estranho É estranho, chega a ser besta de tão simples que é Mas é legal Besta de tão simples que é, legal Tem de nada Pessoal, ó o seguinte aqui, ó E vai funcionar da seguinte forma Vocês vão ter essas bolinhas aqui, ó Tá vendo essas bolinhas aqui? São como se fosse o NFT de vocês Vocês podem comprar isso aqui, mas o jogo dá pra vocês ganharem 100% free E aqui, deixa eu traduzir em português, porque o inglês é péssimo Aqui, ó O último vivo ganha As caixas trazem saúde e muda de cor Ok? Tem essas caixinhas aqui, ó Tá vendo aqui tem umas caixinhas? Elas trazem saúde e muda de cor Ou seja, você vai passar por cima dela Você vai... Vai encher sua bolinha Beleza? Sua vida E vai mudar de cor Marcelo, mas o que significa essas cores? Já vou explicar pra vocês A escuridão mata, mas às vezes é sua melhor opção Ok? Ó, e aqui, ó HP 25 é crítico Mais um golpe, você está morto Ou seja, você começa com um HP de 100 ali Vai aumentando, diminuindo Chegando 25, vai morrer Porque se você não se mexeu ali Alguém relui em você, vocês vão morrer As cores Pra que que funcionam as cores? Aqui, ó Regra de colisão As bolinhas azul Ganha contra as rosas Ou seja, as azul Mete pancada na rosa, filho A rosa Mete pancada nas amarelas E as amarelas Mete pancada nas azul E assim vai, pessoal Ou seja, se você tiver com uma bolinha aqui Vamos por uma bolinha Essa bolinha É azul, um verde? Sei lá Pra mim, aqui é verde Aqui já é azul Se você tiver com uma bolinha dessa aqui Se você relar na amarela Você vai perder vida Se você relar Na Deixa eu ver Relar em outra azul Ou seja Você só vai ganhar aqui Se você relar na rosa Só vai ter vantagem Se você relar na rosa Se você relar numa amarela Ou se relar numa outra azul Você vai ter desvantagem O vencedor rouba 50% Da saúde do perdedor Ou seja Se você bater num outro Vamos supor Se você tá com a azul aqui Relou na rosa E matou ele Você vai ganhar 50% Da saúde dele Você vai ganhar de vida E aqui fala aqui Mire com o mouse Para mover Pessoal Com o mouse Você vai querer ir pra lá Você mirou com o mouse pra lá Você vai querer ir pra cá Você mirou com o mouse pra cá Você vai querer ir pra cá Você vai fazer com o mouse Você quer parar a bolinha de vocês Para com o mouse Para bem em cima da bolinha Que ela vai parar Vai ficar com uma estátua ali Beleza? É simples, pessoal É simples O que eu não falei pra vocês É tão simples Que chega a ser besta o jogo Mas é legal Dá pra ganhar dinheiro Ok? E como que vocês vão ganhar aqui, pessoal? É o seguinte Vocês vão vir aqui, ó Deixa eu voltar pra inglês Porque vocês sabem Que se deixar em português Vai bugar a página Buga que buga Buga mesmo Ok? Vocês vão vir aqui, ó Play now Tem aqui, ó O training Tem a parte ranqueada Tem stake E earning the rest Não sei lá como fala isso aqui Como se fosse um stake Pra você deixar bloqueado o saldo lá Pra vocês jogarem É simples Vocês vão clicar aqui, ó Play now Ok? Tem a parte free E a parte ranqueada Eu recomendo vocês irem, né? Free Pra vocês entenderem Como funciona o jogo aqui Beleza? Aqui vai começar o jogo E aqui já eu mostro pra vocês Aqui, ó A colisão aqui, ó Azul ganha da rosa Rosa ganha do amarelo E amarelo ganha da azul Aqui, a parte free, pessoal É contra bots Boots Sei lá como fala Contra a máquina Contra o programa ali Então eles tão indo Aqui, ó Essa parte Essa bola aqui É a safe Vocês tem que ficar dentro da safe aqui Porque aqui vocês não perdem vida Ficou aqui na parte de fora Aqui É... Vamos supor Vocês vão estar perdendo vida ali É uma zona perigosa Ok? E vocês podem ficar parado aqui Só papapá Na maciotinha E vocês... Vamos supor, ó Você tá com a azul Se você dá uma pancadinha na rosa aqui Você vai fazer ele perder vida Olha lá, ó Essa aqui, ó Tá batendo na rosa E a rosa tá diminuindo Beleza? Só que se ele bater na amarela Ele toma dano E assim vai, ó Ele vai bater na rosa Vai prejudicar a rosa ali Se ele bater de novo Matou Matou Agora ele contra a amarela A amarela tem vantagem Na roda azul Bom, já era, acabou Se fosse um player aqui Ele estaria ganhando E além de ganhar Tem essa roleta aqui, ó Nossa Ele ganhou aqui 0.6 ROI ROI é o token ROI, né? ROI é o token do jogo Todas as partidas que vocês jogaram ali Vocês vão estar ganhando o token ROI O token ROI Já está listado Deixa eu ver se na CoinMarketCap também Certeza, né? CoinMarketCap Aqui, ó CoinMarketCap Vamos ver aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver ROI ROI Cadê o ROI? Aqui, ó ROI Tá listado também, ó Crypto Royale Tá aqui também O valor dele 0.16 centavos cada token Até que tá bom, pessoal O mercado Isso tá listado na PancakeSwap Ah, não, né? Pancake não Ele é da rede Ele é da rede Harmony, pessoal Não é PancakeSwap, não Ele vai estar aqui na ViperSwap, ok? Dentro da CoinGecko também Vocês podem ver o valor do token aqui Mercados também na ViperSwap E assim vai, pessoal E assim vai indo, ó Os caras estão Os caras não são os boot Eles estão batalhando Batalhando alguém Não sei se alguém deles é player aqui Ok? Então batalhando, batalhando, batalhando Aqui, ó O rosa ganha do amarelo O azul tem vantagem Não, o amarelo ganha do azul E assim vai Tem a convicção aqui como tabela, pessoal Pra vocês saberem Como em qual que vocês podem bater E qual que vocês não podem bater Se vocês saírem pra fora ali A vida vai ser bem ruim, ruim, ruim O rosa saiu fora O amarelo ganhou aqui Então, pessoal Vocês dando uma gravada Isso aqui na memória Qual cor ganha de qual Vocês já sabem Qual que vocês podem bater lá dentro Olha lá Aqui, depois o ganhador Vai ganhar essa roleta Pra você estar ganhando Mais criptomoedas Ok? Vamos jogar contra Contra a máquina aqui Vamos clicar aqui Play Vou estar entrando Numa partida aqui Lembrando que eu estou jogando Na free Contra os boots Beleza? Eu vou estar jogando aqui Porque eu não sou bom não, pessoal Eu sou ruimzinho Então, eu sou aqui O que tem a setinha Cadê eu aqui? Aqui, ó Tá vendo aqui? Ai Azul tem vantagem na rosa Beleza, olha lá Relay na rosa Aqui, ó Vou relar nessa aqui Roubei vida dela E se vocês clicarem, pessoal Vocês, ó Ai, peguei na rosa Não, sai pra lá Ai Deixa eu pegar um pouquinho Dessa aqui Amarela Amarela ganha da azul Relay aqui Dei um daninho Ai, sai, 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 sai Ai, a rosa ganha Ai, ai Filha da mãe Se clicar Ai, nossa Azul ganha da rosa Ai Morri Morri Ai A rosa ganha da amarela Ai, de novo Ai, filha da mãe Nossa, pessoal É tenso isso aqui, hein Deixa eu relar nisso aqui Amarela ganha da azul Ai Amarela só ganha da azul, pessoal Ai, ganhei dele Ai Qual agora Ah, vou morrer Vou morrer Ah Ah Fudeu Fudeu, pessoal Fudeu, 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 fudeu Amarela Fudeu Eu tô com menos vida Ai Rela Rela, rela Ai Se eu relar no azul eu ganho Ai Ah, morri Morri Ah, vou morrer Fiquei em segundo lugar, pessoal Fiquei em segundo lugar, tá bom Seguinte, pessoal No jogo contra Aqui o primeiro ganhador vai ganhar o prêmio aqui Beleza Contra a máquina Vocês tem que ficar em primeiro lugar Pra ganhar o ROI Ou seja Você tem que ganhar em primeiro Pra tá ganhando o criptomoeda de graça aqui Agora se vocês vierem aqui Deixa eu ver se eu consigo sair daqui Volta pra cá, vai Vamos voltar aqui Play now Se eu colocar aqui ranqueada A ranqueada em primeiro lugar ganha E em segundo lugar ganha pontos O primeiro ganha mais O segundo ganha menos E assim vai, ok? E é assim que funciona Essas pessoas que tem um A bolinha é diferente Tem um rostinho Tem número, etc e tal Essa pessoa comprou a NFT Eu não sei Eu vou até pesquisar mais Pra trazer pra vocês, pessoal Eu não sei se a Se você compra a NFT E você tem vantagem Sobre os demais jogadores Deve ter Certeza que deve ter vantagem E é interessante, pessoal Então se vocês gravarem Qual ganha qual aqui Vocês conseguem jogar mais Mais como posso falar pra vocês Mais no modo hard ali Ok? E assim vai E assim vai E aqui, ó Vamos portar 4 players só Amarelo E o cara tá só surfando Na zona perigosa lá Tá só surfando Ganhando vida ali Ó, ele ganhou contra a amarela Lá matou uma amarela Ah, ele vai pegar aquela rosa Ele vai pegar a azul E ele tá surfando lá O cara é liso Azul ganha contra a rosa Ele vai acabar ganhando esse jogo aqui Ai, nossa Amarela ganha contra a azul Vai pegar a amarela É capaz dele pegar Qual que ganha da rosa Ele vai pegar a azul Se ele pegar a azul E voltar dentro da bola Ele ganha Ele vai ganhar Vai ganhar Vai ganhar Nossa, o cara joga muito O cara joga muito O cara joga muito Ganhou Vamos ver quanto ganhou De prêmio aqui Aqui é os prêmios Dos ganhadores Se ele parar aqui Rachou de ganhar dinheiro Racha Ah, não Tem que ser o risquinho Tem que ser o risquinho branco E assim vai Eu não vou jogar aqui Porque eu tenho que treinar Bastante aqui E é assim que vocês Vão estar ganhando Mais e mais Agora é o seguinte Aqui vai ser a wallet De vocês Wallet Beleza? Que mostra quanto Vocês tem de moeda Aqui Vamos supor que vocês Tenham a quantidade Suficiente pra sacar Qual que é o suficiente Pessoal? Antigamente era 1 ROI E vocês já conseguiam sacar Agora que mudou Clica nesse I de informação aqui O saque mínimo Agora é 5 ROI Ok? 5 ROIs aqui Vai dar 68 centavos de dólar Pessoal Se vocês Jogarem 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 Ficar em primeiro lugar Se vocês ficarem Bom nesse jogo aqui Dá pra tirar uma grana Muito boa no dia Por quê? Porque até então Aqui não fala Que tem limite diário Não fala de limite diário De partidas diárias Não fala Então se você jogar O dia inteiro aqui Aqui pessoal O prêmio aqui Primeiro lugar Pode ganhar até 12 ROI Segundo lugar Ganha 0.7 E o terceiro lugar Ganha 0.4 Dá pra ganhar bastante Dinheiro aqui pessoal Claro Ficando o dia inteiro Jogando Porque é pouquinho Mas mesmo assim Dá pra ganhar bastante Vamos supor que vocês Já tenham moedas Suficientes Como que você vai sacar Aqui pessoal Vocês vão precisar Adicionar A rede Harmony Harmony Na carteira de vocês Ok? Vocês vão precisar ter A carteira adicionada A rede Harmony Adicionada na metamask De vocês Clica na metamask De vocês Vocês vão adicionar A rede aqui Beleza? Vai estar adicionando aqui Nossa Marcia Vamos adicionar É difícil É só vocês entrarem Dentro da Viper Exchange Que é uma swap Ok? Vocês vão clicar em conectar Pode olhar aqui Que o meu não está O meu não está adicionado A rede Harmony 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 Acho que é assim que fala Não está adicionado Só tem a rede Ethereum e a Binance Então vocês vão clicar Connect Wallet Selecionar metamask E automáticamente Vocês vão clicar em próximo Clicou em próximo Conectar Vai estar conectando A Viper Exchange Swap Na sua Trust Wallet Beleza? Clique aqui Clica Connect Harmony My Net Clicou aqui E está feita a mágica Automaticamente Ele adiciona todos os dados Adicionou o nome da rede Adicionou a URL da rede Adicionou o ID da rede Já era Vocês vão clicar aqui Em aprovar Trocar de rede Já era Já era Pode clicar aqui Na metamask de vocês Vamos clicar aqui Olha lá Harmony Harmony My Net Já era Adiciona Vocês não precisam adicionar Manualmente Olha que top Então somente isso Somente isso Como eu falei para vocês O jogo é tão fácil Tão fácil e simples Que chega até Olhando Olhando Não estou falando que o jogo é ruim Não estou falando que o jogo é besta Estou falando assim que Ele é tão Simples E tão assim Com gráfico normal Nada demais Por ser um jogo NFT Que vocês ganham dinheiro Que chega até a ser besta De olhar isso aqui Mas é legal É legal porque Dá uma batalha legal Vocês tem que gravar Isso aqui na cabeça Aqui ó Tem que gravar Qual ganha de qual Para vocês batalharem ali E está ganhando E é interessante pessoal É interessante mesmo Olha isso Olha isso Ganhou Ai amarelo ganhando Azul ganha Já era Nossa pessoal Eu vou estar treinando Isso aqui Vou estar treinando Vou estar jogando 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 Tentar ganhar aqui Os 5 ROE Beleza Tentar ganhar os 5 ROE Para fazer outro vídeo Para vocês Ensinando sacar Ok Esse vídeo de hoje Aqui é somente Mostrando para vocês Como que Joga Vocês podem só Abrir o site Está jogando 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 Ok E quando vocês Ferem sacar Vocês vão clicar aqui Depósito Aqui é depósito Não Minto Para baixo Witchdraw Saque Para cima Depósito E stake Depois vocês podem Estar colocando stake Para vocês estarem Rendendo um pouco A mais dos ROE Que vocês têm Lembrando que o ROE É o token nativo Do token Crypto Royale Fechou Vamos supor Está com 5 aqui 5 tokens Vocês vão clicar Witchdraw Beleza Colocar a quantidade Vamos supor 5 tokens aqui Beleza Witchdraw ROE Clicou aqui Pass your address Beleza Vocês vão fazer o seguinte Vai lá na sua carteira Clica aqui Metamask Copiou o endereço Da carteira de vocês Da rede Harmony Harmony Clicou Copiar aqui Colou o endereço De vocês aqui E Clicou em confirmar Já era Vocês vão estar sacando Isso aqui E vai estar caindo Na conta de vocês Lembrando que Teve uma atualização Antigamente era 1 ROE E vocês já sacavam Agora atualizou Agora o mínimo de saque São 5 ROE Mas é um jogo Totalmente gratuito Pessoal Porque vocês não precisam Investir nada 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 Para vocês estarem ganhando Cripto com ed Ganhando dinheiro Com esse jogo aqui Fechou então pessoal O vídeo de hoje é esse Espero que vocês tenham curtido Quem curtiu Senta o dedo no like Compartilha esse vídeo Com todo mundo Se inscreve no canal Beleza E é nóis Um abraço É nóis E fui Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau